Fala aí meu povo, fala minha galera Olha só aqui ó O gostoso aqui, o milho Zinabraza Diretamente aqui da feira de Tupanatinga Pernambuco Ó, ó, ó Esse daqui de baixo Tem não, tem não É, é Já tem dano já, não lembra? E o homem chegou? Chegou o homem? Belo? Olha pessoal, aqui é assim Aqui é o Chora Nenê Feita a vírgula Feita a vírgula Aê mãe É Feita a vírgula Pernambuco No verão ele vende picolé, né Nenê? É E no inverno, milho E no inverno, milho No verão você procura o Chora Nenê No inverno Pernambuco, chora milho É verdade Aí esse ano você estava de feita aqui a Pernambuco, né? É, de feita a Pernambuco Agora o homem é que vai ficar feita a Pernambuco É doze, né? É doze real, né? É Aí você vê tanto ele cru assim como assado, é? É, tanto cru como assado É três por cinco Aí ele assadinho assim e está saindo quanto? É doze real E na palha? Três por cinco Três por cinco, né? É É tuas meninas, é? Sobrinhos É Está gostando da feira? Não Já comeu muito milho já? Já Já está bom o seu gesto? Já está bom o seu gesto? Não sei se pode Já está bom já 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 está bom já Agora vou com o meu milhozinho Aquele forte abraço aí para José Cornelio de Oliveira Que está aí em São Rocha, São Paulo Marcando presença tá gravando também, tá gravando um forte abraço aí pra Gaspar que tá lá na cidade de Craíba da Lagoas, viu aquele forte abraço é, tá famoso mais cinco mil lá, manda alô pra galera hein lá é o canabá e os pernambucanos maio e os pernambucanos, é agora eu vou comer um milhozinho né, pra ficar forte, né que é gastando na época de São João, né pra comer milho no inverno no verão é picolé, no verão no inverno, né sempre é com a chorada nele aqui tem baratinha, né é, tem baratinha aqui, assim mesmo caramba é verdade e ele tem um preço bom, pessoal dois reais a espiga, né é dois reais a espiga, viu é pra três por cinco, mesmo é todo ano nessa época é todo ano, assim e é docinho, viu docinho quebrado do dia, da hora aí você, é o mês inteiro, é vendendo é, São João, Santana e Agosto já começaram com demais aí, que é o dia certinho mesmo vendendo um milhozinho é o mês quebrado da hora eu venho me de um dia pra outro não é docinho mesmo é sempre é pra chorar tenendo lá o casal aqui de feita pena branca, né a vida é, de feita pena branca aqui mesmo então para a tinga aí passa o cartão, passa o pix e tudo no dinheiro só no dinheiro não quer dizer que você aceita pix e dinheiro é, pix e cartão também cartão também é, cartão, pico e... e no dinheiro mesmo na hora aqui, vizinha a lila do frango a lila a lila assim, que ele é a pena branca a vida não é pena branca é só não compra quem não tiver cartão e dinheiro, né é quem não tiver cartão e o pico quem não tiver dinheiro, quem não tiver cartão e o pico não compra não é aí fiato só amanhã só amanhã, é é, fiato só amanhã fiato é só amanhã, é é, só amanhã fiato êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ah, morre do Mata Veio. Ah, não foi voar daqui, né? É pertinho. Bem pertinho, é. Mata Veio. Imagina a queijada lá. Imagina o que ele voa aqui. Oi? O que vai? Oi, não. Tá fulho. Tá fulho. Eu soube aqui como está fulho, não é? Vamos olhar. Tem muito jeito. Mostra. Mostra. Mostra aí. Mostra aí, ó. Mostra aí os ovos ali, ó. Tem mais em São Paulo, ó. Não vai ter um prazer comer assim mesmo, ó. Quebrado da hora. Quebrado da hora. Ah, não vai ter não mesmo, não. Vai de dois, três dias ou mais, né? É, de dois, três dias, isso está lá mesmo, viu? Ainda está pouco, né? Ainda está pouco mesmo, ó. Ainda está pouco mesmo, ó. É de semana, né? É de semana. E tem o carro do pirulito aqui, que chegou aqui também mais para comer. Fica de viver ainda, ó. Vai o homem do pirulito, ó. Vai para quem é esse aqui? O homem do pirulito. O homem do pirulito. O pirulito está aí gostoso, docinho, rapaz. Olha só, mas aqui ele está comendo que sabe o que é bom. Má, não vai ver. 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 Estou muito bom. Má, não vai ver. Má, não vai ver. Agora, o milho assim. Só vai começar, sabe o que? O café. É, não é, mano? É. Café de quente, né? Ela é teu irmão. É verdade. É. Eu sou irmão dele. E ela? É seu filho. É meu filho. É mesmo. E eu sou filho da senhora e eu sou irmão dele. Outra? A gente chegou até agora, se inscreve e comenta aí no vídeo. Se inscreve no canal do Mais Pernambucano. A gente vai te abracei pra aqui. Pra Nito e Maria, que tá marcando credência aqui em Itaíba. Pra Dodô, né? É. 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 E o milho é doce, que manda? O milho é doce? Comer no mel? Milho é bom. Milho é bom. Milho é bom, senhora Neném. E aí, tem a chuvinha agora pra tu pegar, tu é? Agora é chuva e milho. Agora é chuva e milho. Aí, senhora Neném, tola logo um monte de saco, hein? Foi. Foi verdade, é verdade. Obrigado. Oxa, Nenê Ui vai nesse ano, tá bom, tá? Tá bom tudo, graças a Deus. Não tem que reclamar não. Tá bom mesmo, graças a Deus. Escolha o povo aí, rapaz, na origem. Mentira, está gravando, nós vamos fazer isso. Ah, sim. Gravando, não está, mas vamos lá. Está gravando, né? Vem. Olha, deixa eu ver o povo. Ei, na TV, eu sou branco. Vai botar na TV. É. Na TV, você era em porca. Não. Vai passar lá, viu? Eu faço assistindo. Olha a gente lá. Olha o meu povo. Olha o meu povo. Fernanda. Vai passar no canal lá, Marios Pernambucanos. Na televisão. Vai passar ali, Mirim? Ei, ei, ei. Olha o cabainho. Marios Pernambucanos. É lá mesmo. É lá mesmo, é lá. É? É. Nada, quase lá. Olha o meu queimando, olha o meu queimando. Ué, hein? Estou olhando aqui para a câmera e o meu queimando, olha. Olha o meu queimando para a câmera. Olhando para a câmera e o meu queimando. Olha o meu queimando, olha. O meu queimou. O meu queimou na bolsa. Só para funcional. Só para funcional, rapaz. É. 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 É, 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 é. É, 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 é. 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 É que é pilorinha, né? É não. Está chovendo. Três por cento é falta. Tá bom. Três por cento. Chegou o homem. Chegou o homem. Bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. Agora vai, olha. Agora vai. Agora vai. Chora, neném, porque é só dormido, né, neném? É. Chora, neném, aqui, olha. Passando vir aqui, vem. Precuro, chora, neném, aqui. Vizinho é pina branca. Ele está abrindo branca. Chega. O menino está se quebrado hoje. É comer outro, mas não. Vou querer mais dois, porque a mulher está vindo ali. Olha aí, está vendo? Oh, filho. Bota para a família. Olha aí. Vai dar dois dias real. Olha só, neném, que está doando esse rojão aqui, né? É, está doando esse rojão mesmo. E no verão picolé. Deus quiser. A gente quer pendurir, entendeu? É? Outras eu fiz uma conta por cinco. Não vai, não. Não traga, não. Vai alimentar as lombriga, né? Não. Tchau, tchau, meu povo. Lembra que eu fui curar o chora de neném. Para comprar o bilhão aqui, na pedra branca. Todo ano, né? Todo ano. Esse é pessoal, meus agradecimentos ali a cada um de vocês. Um forte abraço aí para todos, né? É. A José Cornélio de Oliveira, que é daqui de Tuparatinho. Para Gaspar e sua família, que mora em Alagoas. Lá na cidade de Craibas, né? Alagoas. E para todos que estão aí nos acompanhando. Para aqui de Decide. E para todos aí em Mauá. Mané que mora em Mauá também, que é de Canapi. A galera aí de Zombra Ribeiro. Ele forte abraço. Para Valmir da Alagoas, pessoal. Vamos lá. Se inscreve no canal dele. Valmir da Alagoas, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ficar todos com Deus. E até a próxima aí, se Deus quiser nos permitir. Valeu. Aqui é o milho tradicional do Nordeste, né? É verdade. Estamos na época de São João. Então vamos lá. Se inscreve, comenta, compartilha esse vídeo aí. Para chegar ao mundo e o Brasil inteiro. É verdade, é verdade. O milho quebrado da hora mesmo. Assado da hora. Quebrado da hora, né? É isso mesmo, velho. E muito obrigado. Vou estar dando a força para estar acompanhando. Valeu, Xainé. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.